Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Norte Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. Eu ia esperar eles terminarem de escavar aqui, mas como tem muitas outras coisas para serem feitas, e aqui é maior... Ai, já escavaram aqui, caramba! Já desceu toda a água. Ô, louco! Tá bom, vai resfriar toda essa área aqui, é bom, vai resfriar tudo isso aqui, isso aqui ainda está a 400 graus, mas demora para passar a temperatura, e eu vou colocar aqui, acho que eu já tenho já o aço, né? Tenho 900 de aço. Refinário, esmagador de rocha, de aço aqui, ó. Pronto! E aí a gente pode tirar esse aqui daqui. Desmontar. Desmontar aqui. Secar o chão. Deixa eu ver aqui. Temperatura aqui, 33 graus. Começando a ficar verde já. Estava tudo azul aqui, já está começando a esverdear já. Mas está bom. Os resfriadores aqui estão menos 51, menos 56, menos 37, menos 31, 3 graus. Esta fumarola aqui está parada, essa aqui eu estou perdendo. É, o vapor começou a subir, hein? Eu isol... Ai, caramba! Estou isolando aqui, onde tem saída para o vácuo, né? Acho melhor eu já até pôr uma aqui, que vai derreter aquilo ali. Apesar que está no vácuo, não derrete, né? Não, não está no vácuo. Ahem. Temperatura do vapor aqui, essa água subiu. O que é isso aqui? Fumarola de oxigeno poluído infectado. É, aqui deveria ser alguma coisa, mas eu fui tapeado, né? Não tem a estrutura. Inclusive, comeu um pedaço do neutrônio. Mas não tem a estrutura que deveria ter aqui. É, aqui é o quê? Vulcão de cobre. Poderia abrir isso aqui, né? Custa nada, porque o outro entrou em dormência. 53 kg de gás natural. Ah, essa água não pode subir aqui. Essa água não pode subir aqui. Ih, tinha um tubo ali. Ó, construí na hora. Se essa água entra aqui, ia me zoar tudo. Vamos ver como é que está a situação aqui. Tem que esperar o petróleo descer mais um pouco. Ah, não é petróleo. Isso aqui é nafta. Tem que esperar abaixar mais um pouquinho só aqui. Não, tem duas toneladas. Não, duas... Não, aqui, ó. Tô vacilando. Seca aqui. Preciso voltar a colocar isso aqui em operação. Tá, agora eu preciso que... Isso é nafta também? Não, petróleo, petróleo. Agora eu preciso que este cano aqui... Ah, é água poluída, mano. Não posso usar. Que vacilo. E aqui, agora eu posso fabricar aço tranquilo. Fabricar cal tranquilo aqui. Desmonto isso aqui. Posso colocar um desse aqui. Perfeito, perfeito. Tirei esse bloco daqui. E aqui eu consigo fabricar meu aço tranquilo. Prioridade 9 nesse aqui. Uma plaquinha de pressão. De chumbo? Chumbo. Melhor não, né? Melhor de ferro. Cabinho de automação também de ferro. Agora eu tô começando a ir pra algum lugar nessa base aqui. Aí tá abrindo aqui. Agora eu tô vendo o futuro. Posso, enfim, colocar um chuveirinho pra eles. Colocar umas estruturas aí de... De descanso. Produzir carbono refinado pra sempre. Prioridade 9. E aqui, quando ficar abaixo de 100 quilos, produz. E aí eu sempre vou ter 100 quilos aqui. De carbono refinado. E aqui eu posso continuar produzindo cerâmica. Não sei pra que eu vou usar agora, mas... Deixa produzindo. Eu tenho 68 toneladas de carvão e 35 toneladas de argila. A argila só serve pra isso mesmo. Então a argila vai acabar antes do carvão. Então não tem problema eu produzir infinitamente. Usa 100 quilos de argila pra cada 25 quilos de carvão. Então vai acabar a argila antes de acabar o carvão. A argila só serve pra isso ou pra fabricar blocos de horta, né? Mas o bloco de horta também constrói com terra, então... Tanto faz. E isso aqui já era pra ter desconstruído. O problema deu... O carvão tá quase derretendo aqui, ó. Eu não lembro o que ele vira quando ele derrete. Ele vira... Carbono refinado. Ele vira carbono refinado de uma vez. Mas aí pra derreter carbono refinado aí... É embaçado, viu? 4.326 graus pra derreter. E aí ele vira carbono. E se eu não me engano, o carbono quando resfria... Ele resfria como... Ah não, ele resfria como carbono. Mas ele... Se eu não me engano, acho que ele resfriava como diamante. Mas tudo bem. E essa temperatura aqui agora, hein? Eu consigo controlar essa temperatura se eu isolar? É que eu não quero que passe nada aqui pra baixo. Aqui já tem vapor, já. Deixa assim por enquanto. Então, essa temperatura vai abaixar. Mas acho que não baixa. Não tem pra onde fugir essa temperatura. Pra eu... Pra eu... Matar essa temperatura aqui... É só pelas diagonais mesmo. Se eu desconstruir esse bloco aqui de epsalito. E eu colocar uma placa de condução térmica aqui... Ela troca a temperatura com esse material que tá em volta. Mas tá tudo quente também, então... Não faz diferença. Olha eu reivindicando a área. O que que chegou de bom aqui pra mim? Espor o fúngico. Agora... Produção de aço tá ok. Tenho 5.7 toneladas de betume já. O betume é bom pra dar aquele gás, né? Nos duplicantes. Nossa, o cara passou de moto aqui dentro agora. É, eu não consigo. Vou ter que esperar tirar essa água daqui mesmo. Consegui baixar a temperatura da água. 31 graus. Aí os cogumelos vingaram agora. Vou até secar aqui. Começar a reivindicar essa parte aqui pra mim. Depois que eles escavarem tudo isso aqui, o material vier tudo pro chão. Aí eu passo aqui os blocos aqui em linha reta. E deixo esse material quente tudo aqui pra baixo. Depois eu vou reivindicando aos poucos aqui essa parte de baixo. Se eu entrar aqui... Se eu entrar aqui... Se eu abrir aqui... Tá 1.100 graus, mas... Eu posso fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Se eu abrir 3 blocos aqui... Aí vai pingar aqui. Então eu preciso... Fazer isso aqui, ó. Preciso fazer isso aqui. Calma, 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 calma. Gabriel, você não constrói nada, hein, meu filho? Só... Dar uma entrada por aqui. Porque eu preciso continuar escavando essa parte aqui de baixo. Mas aqui eu vou fechar, né? Então eles vão perder esse acesso por aqui, ó. Eu tô fazendo um esqueminha aqui pra tirar o material. Coletar tudo. Coletar tudo. Aqui agora eu faço meu orloquezinho de nafta. Poderoso. Só que tem que tirar esse material que tá aqui, né? Tá 700 graus. Se eu pingar a nafta aqui, o que que acontece? Exatamente. Gás ácido da hora. Uma gotinha só. Vai, Victor. Tá bom? Desmonto aqui. 46 quilos. É, 46 quilos não é bom. 46 quilos corre. Vamos ver se eu consigo tirar só um pouquinho. Quer ver que vai tirar tudo? Certeza. Ah. Quando é pra fazer isso, eles não fazem. Deixei pingar demais. Enquanto isso, eles vão abrindo tudo aqui. E eu vou aumentando minha produção de aço. É, eu já poderia já trocar essas duas bombas, né? Pra parar de ficar vindo reparar elas. Então desmonto aqui. E desmonto aqui. O que que falta pra produzir aço? Cal. O que que falta pra produzir cal? Não é fóssil, porque eu tenho 32 toneladas de fóssil. Acho que é melhor fazer isso aqui. Colocar o armazenador aqui. E mandar trazer todo o cal pra cá. E aí fica coladinho nele aqui. Ele fica produzindo cal sem parar. Mineral bruto. Fóssil. Prioridade 9. Aí o Gabriel vem. Vem fazer esse trampo. Primeiro essa aqui de aço. E agora essa. Pronto. Agora eu não preciso mais ficar reparando nada. Aos pouquinhos vocês estão percebendo que eu tô trocando os equipamentos tudo por aço. Fiz de aço aqui. Aço, aço. Por quê? Porque o aço ele aguenta a temperatura dentro do vapor. Então eu não preciso ficar me preocupando com detalhes. Vamos lá. Vamos dar só uma gotinha aqui de nafta agora. Vamos fazer certo. 11 quilos. Aí. Desmontar. Escavar aqui. Vou deixar dois de altura. Pronto. Eles não alcançam. Não conseguem passar. Opa. Por aqui consegue sim. Mais fácil fazer isso, né? Pronto. Agora eles não conseguem passar. Aqui é vácuo. Vamos reivindicar. Aí, ó. Tô trazendo todo o fóssil pra cá. Opa, aqui. Gabriel. Esse aqui é o problema de colocar prioridade 10, né? O cara não respeita a prioridade. Colocar sub-prioridade não respeita a prioridade. Tá vendo? O Gabriel, ó. Armazenar, prioridade máxima. Mas como tava em prioridade 10 e ele era o mais próximo, ele foi refinar, né? Aí, agora eu paro de quebrar aqui. E eu preciso fazer o glitch aqui, né? Só que pra fazer o glitch aqui, precisa passar a água pra cá. Tem uma aguinha aqui a 68 graus esperando, né? Custa nada. Custa nada. Tem outra água que vai me atrapalhar aqui, não. Ela já desceu. Toda água que iria me atrapalhar já tá aqui embaixo. Então, só plugar. Plugar aqui. Não, de cobre não. Plugar aqui. O que tá em prioridade 10? Pronto. Aí, boa. Agora sim. Vamos lá, vamos dar uma segurada na temperatura aqui. A base tá começando a ficar amarelada. 56 mil calorias. Aqui tá controlado ainda, 25, 28. O que eles tão vindo buscar por aqui por cima? Deixa eu ver. O gelo. Tem mais gelo aqui, né? Não custa nada pegar. Eu fui um cara que me adiantei, né? Enquanto todo mundo naquela época lá se matava pra ficar pegando planta do frio, eu já largava a mão delas há muito tempo. Tanto é que quando nerfaram a planta do frio, pra mim não teve impacto nenhum no meu jogo. Nada, zero. Porque eu já não usava mais planta do frio nem termo nulificador. Menos 60 o oxigênio aqui, beleza? O que que dá pra eu fazer aqui com esses dois termo nulificador ligado lá? Posso... Vamos usar? Ok, tá. Vamos usar isso aqui. Como? Posso resfriar a base com eles. Mas aí eu teria que usar petróleo. E eu não gosto de usar petróleo pra resfriar. Ou usar o próprio hidrogênio, mas aí demoraria um século pra resfriar a base. Aí ó, esse é o esquema. Já deixa do lado do esmagador de rocha todo o fóssil que precisa. É, vai resfriar toda a parte de baixo. Tem que isolar isso aqui. Isso aqui era pra eu ter isolado já, né? Eu vacilei aqui. 400 graus? Peraí que acho que ainda dá pra fazer alguma coisa aqui. Aqui tá isolado. Aqui se eu não me engano, também. E aí eu... Só essa parte aqui de cima que tá mil e poucos graus. E deve tá vazando um pouco por aqui. Aí eu vou entrar aqui, ó. Ah, aqui tá vazando, ó. Então já entra construindo aqui. Tem cerâmica já, pô. Entra construindo aqui. E aí eu vou entrar por aqui. Aqui. Aqui ele consegue passar. Entra por aqui. Desce aqui. Aqui ele consegue vir. Escava aqui. E vamos descobrir o que tem aqui nesse canto aqui. Escavando um pouquinho assim. Tá no limite a temperatura aqui pra fazer gás ácido. E quem tá escaldando? Ah, agora ela voltou. O que tem de bom. Não vou nem olhar os duplicantes. Pra não passar raiva. 108 quilos. Beleza. Eu acho que já tem plástico e já tá na temperatura boa pra... Isolar isso aqui, né? Chegou a hora. Essa água aqui pode me atrapalhar. Temperatura 125 graus. Já tá no limite pra turbina, já. Que gás que ficou aqui? Espero que tenha ficado um outro gás além de vapor. Não, só ficou vapor. Como é que estão as tubulações? É, eu posso jogar oxigênio e hidrogênio, né? Eu tenho um duplicante encantador, não tenho? Pior que não tenho nenhum. Pedro não, Victor não. Suelen já tá na cozinha. Maria. É isso. Sobrou pra você. Eu só uso essa porcaria quando... Eu uso essa porcaria quando... Dois... Três... Quatro... Cinco... Tá bom. E agora hidrogênio. Deu? Tá bom. É, é isso aqui que eu não queria que acontecesse. Tem que parar um pouquinho. Tem que esperar puxar. Baixar a pressão. Escavação inacessível? Constrói logo essa bagaça aí, mano. Ficou no vácuo aqui, beleza? Só esperar puxar mais um pouco. Vamos jogar aqui primeiro o oxigênio. Pronto. Um gás garantido. Porque essa bomba... Puxa mais um pouco aqui. Puxa mais um muito, né? Agora o oxigênio aqui também. Gabriel. Acho que a prioridade 10, ela deveria respeitar o... O interesse do duplicante. Como é que ficamos aqui? Ok. Aqui só oxigênio e aqui. Faltou o hidrogênio aqui. Se eu tentar pôr o hidrogênio aqui, acho que não dá. Vou tentar só pra ver. Eu acho que vai deletar o oxigênio aqui. Por causa do vapor. E eu tenho que tirar esse vapor. Mano, tem 396 quilos de vapor aqui. Faltou a prioridade 10. Eu acho que vai deletar o oxigênio. Esperar pra ver. Não, tá deletando o hidrogênio mesmo. Então eu vou tirar esse vapor daqui. Desabilitar isso aqui. Secar aqui. E aí eu acho que eu consegui empurrar. Tá, agora vamos ver se eu habilitar isso aqui de volta. O que acontece? Com esse vapor... Vai ser difícil tirar esse vapor daqui, viu? Nossa, como vai ser difícil. E aqui tem um probleminha. Se esse vapor aqui resfriar... Eu vou ter que tirar a bomba e deletar. Se esse vapor resfriar, ele vai virar água aqui. Se a água entrar aqui e vier pra refinaria... Vai estragar o sistema aqui, ó. Porque aí a água vai sair por aqui. Vai sair pela refinaria. E vai zoar tudo. Esse cabo aqui tá com quantos watts, hein, mano? No máximo, tá bom. Coxa ígnea. Pra onde eu mando. Esse vapor. Vamos tentar fazer um glitchzinho aqui. Quantos quilos tem aqui? Caiu água poluída aqui. Não sei da onde. Ah, tá derretendo o gelo. Poluído. 68 mil calorias. Com um bloquinho aqui. E os duplicantes não param, não, mano. Bichinhos são bruto. Bom, ok. Finalizar esse episódio por aqui. Tá dando bom. Já tô começando aqui a reivindicar esse lado aqui. Já já isso aqui é tudo meu. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.